A tentativa é de esclarecer, de entender se efetivamente essas armas foram usadas na morte do policial. Possivelmente, né? Possivelmente essas armas foram usadas na morte, no assassinato, na execução do policial. Tinha uma historinha que aquela moça que apareceu na reportagem conta, não entrou essa historinha aí. Mas a moça conta, ah, nós fomos pra assaltar o supermercado. Ah, meu camarada, cai entre nós. Vocês acham mesmo que eles foram assaltar o supermercado com as imagens mostrando uma execução clara do policial militar ali? Resta saber quem é que mandou fazer isso, né? Resta saber quem é que encomendou a morte desse policial militar. Resta saber isso. Agora, você é um adolescente de 16 anos, cara. 16 anos. E depois a gente vai discutir aqui a redução da maioridade penal. Sabe? A impressão que eu tenho é de que ninguém tá interessado em proteger a sociedade, não. Perceba que eu não tô defendendo aqui tortura, não tô defendendo absolutamente nada disso. Eu deixo sempre claro isso aqui. Mas que precisa ter punição pro adolescente infrator. Punição de verdade! Pra servir de exemplo. Mas passou da hora, minha gente. Passou da hora. Ou eu tô falando alguma bobagem aqui. Mas passou da hora. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Caso delicadíssimo esse aí. Parece que tem mais um suspeito foragido, hein? Mais um suspeito foragido. E já identificado pela polícia, tomara que ele possa ser preso o mais rápido possível, né? Essa imagem mostra até uma criança, ó, que não sabia nem pra onde ela corria, cara. Meu Deus do céu, coisa terrível. Terrível. O casal foi encontrado amarrado e morto na casa onde morava, no bairro Jardim do Lago, em Bragança Paulista. A polícia investiga o caso como latrocínio. O Angelito Neto é quem traz os detalhes pra gente. Olhe na notícia. O casal morava no bairro Jardim do Lago do Muinho, periferia de Bragança Paulista. Familiares de Naila, de 72 anos, e Paulo, de 45, tentaram falar com eles. Como não conseguiram contato, eles foram até a casa dos dois. O local tinha sido revirado e havia fumaça. Os corpos do casal estavam com os pés e mãos amarradas. Os animais de estimação da família também foram encontrados mortos, todos por asfixia. Para o filho do casal, um crime chocante e sem explicação. Pra que fazer isso, gente? Isso é muita maldade, cara. Só não tem Deus no coração, só tem o diabo. Porque não havia necessidade, né? Quer roubar, vai roubar rico. Roubar quem tem muito dinheiro, não roubar pobre, né? Poucas horas depois dos corpos serem encontrados, a Polícia Civil de Bragança Paulista conseguiu prender três dos criminosos que cometeram este latrocínio. Assim que eles foram detidos, eles foram trazidos para a digue e interrogados. A polícia chegou aos suspeitos por meio de denúncia anônima. De acordo com o delegado que investigou o caso, o crime teria sido motivado por dinheiro. A vítima, dona Nália, ela havia contratado os dois irmãos, o Fábio e o Marcos, para abrir um poço na sua residência. Isso é questão de duas semanas atrás. E havia um diálogo entre eles, tanto a dona Nália, a vítima dona Nália, com esses dois. E ela acabou abrindo que receberia aposentadorias, tudo, e que guardava esse dinheiro em casa. Alexandre Ferreira, Marcos Ferreira e Fábio Vicente foram interrogados pela polícia, suspeitos de terem cometido o crime. Um dos autores deu detalhes de como a ação aconteceu. Agora, os três detidos foram encaminhados para a cadeia de Piracaia. E devem permanecer até que sejam julgados. Olha, esse caso foi terrível porque tentaram botar fogo na casa. No momento em que atiaram fogo, consumiu todo o oxigênio que estava no interior da casa. E as vítimas morreram asfixiadas, né, velho? Morreram asfixiadas. Meu Deus do céu, coisa terrível, terrível. Caso que o Brasil Urgente adiantou ontem, tinha acabado de acontecer em Bragança Paulista. Os suspeitos detidos e a polícia continua investigando essa situação aí. Pode vir comigo aqui, olha, pode vir comigo. O Edson Silva está ao vivo. Deixa eu ver as imagens. No começo da semana, o Brasil inteiro sofreu com um acidente gravíssimo na cidade de Bitinga. Aliás, na região de Bitinga, né, em que morreram pelo menos 13 pessoas. Um ônibus com crianças voltava de uma excursão, acabou atingindo um caminhão. Não é que tivemos um acidente muito parecido hoje aqui na região, meu Deus do céu. Infelizmente, com saldo negativo porque teve gente morta nesse acidente. O Edson Silva ao vivo traz os detalhes pra gente. Quanto você vê aí nas imagens da TV Jornal de Limeira, esses estudantes sendo atendidos nesse acidente, porque houve feridos e uma pessoa acabou perdendo a sua vida. É isso, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Nessa tarde triste, como você já divulgou a morte do policial militar, e esse acidente que foi na madrugada de hoje, na rodovia Washington Luiz, em Santa Gertrudes, o motorista de um ônibus de turismo, um homem de 35 anos, morreu após ter ficado preso dentro da ferragem. Ele chegou a ser retirado ali pelas equipes de resgate, foi conduzido para Santa Casa, mas não desistiu. E os 38 passageiros desse coletivo, 23 tiveram ferimentos entre leves e moderados, e todos foram em hospitais ali na região de Rio Claro, segundo ali a concessionária que administra a rodovia. E a polícia investiga o que levou, né, esse ônibus a bater na fraseira de um caminhão que transforma, que transportava, né, não estava aqui, para aludir soja. O detalhe, com a incidência, traz para Rodrigo aqui o ônibus, seguia para a capital, tinha saído de José Bonifácio, na região ali de São José, no Rio Preto, com destino à Bienal de Arte de São Paulo. E como você bem lembrou, na segunda-feira, e de Tinga, ali na região de Bauru, um acidente com um ônibus e um caminhão, também, né, deixou um saldo trágico aí de 13 mortos, 11 mortos no local, e 2 nessa madrugada. E a maioria das vítimas era estudante, que seguia ou voltava ali justamente da capital, onde tinha ido visitar ali pontos turísticos e a Bienal de Arte. No acidente de hoje, algumas das vítimas foram socorridas no canteiro central, como mostram aí as imagens. Houve um congestionamento ali de cerca de 7 quilômetros, e parte da pista ficou interditada por mais de 3 horas, Rodrigo. Olha, um acidente grave na Washington Luiz, pelo menos 20 pessoas feridas.